Salão do Automóvel gera controvérsias em todo o mundo pelos elevadíssimos custos que as fábricas não estão dispostas a pagar. Aqui no Brasil, o último foi promovido em 2018 e em 2020, quando estavam começando as discussões entre organizadores e fábricas, veio a pandemia e encerrou as negociações. Mas o Salão do Automóvel deverá voltar este ano entre 6 e 14 de agosto, não mais num pavilhão de exposições, porém uma solução mais inteligente no Autódromo de Interlagos. Muito mais inteligente porque os estandes das fábricas já estão montados, cada marca ocupa um box. E além disso, pronta também a pista para o test drive de cada modelo, no asfalto e no off-road. Tudo pronto com investimentos infinitamente menores.